Ora viva, bem vindos. Hoje vamos fazer, já não fazíamos há muito, hoje vamos fazer um tu perguntas eu respondo. O Décio põe aqui três questões, três questões pronto que alguns muitos não sabem e vamos ouvi-lo. Olá Francisco, espero que esteja tudo bem contigo. Desta vez são três dúvidas e vamos já à primeira. Então é relativamente à forma como devemos pôr a moto a trabalhar, ou seja, com as luzes acesas, com as luzes apagadas, com a embriagem acionada, sem estar a embriagem acionada, o que é que recomendas e porquê? A segunda dúvida é relativamente ao desligar. Recorremos diretamente à chave ou vamos ao ao botão vermelho do stop. Por fim, quando a moto está já a trabalhar, o que é que tu achas? Podemos arrancar de imediato ou esperar alguns segundos para que haja um certo aquecimento do motor? Então aí sim arrancamos. Eu gostava de saber as tuas opiniões, as tuas válidas e importantes opiniões. Um grande abraço, fica bem e até uma próxima. Obrigado, Bécio. Muito obrigado. Já agora quero aproveitar para vos dizer aqui com a parceria com a Motos e Rotas, vamos ter agora novos conteúdos, vamos ter aqui mais uma secção, digamos, uma secção mais profissional face à, digamos, a atividade que vamos desenvolver com essa empresa. Estejam atentos, vejam essas novidades. Ora, bom, Décio. Muito obrigado pelas questões. Realmente não há muita gente agora a fazer perguntas, mas vou tentar te responder da melhor maneira. Não sei se vocês já repararam, entretanto, que estou com a t-shirt da primeira organização de Motos e Rotas, o Douro Ring Tour, que vai ser já 5 a 7 de Maio, ainda tem duas vagas para quem quiser se inscrever. Décio, vou-te começar pela segunda pergunta, pela segunda questão, desligar a mota. Nós temos três sítios onde podemos desligar a mota. Isto é pacífico. Na chave, no botão, portanto, junto ao acelerador, no botão de corte corrente ou no descanso. Opa, tanto faz. Não há aqui questões de desligar na chave, no botão ou no descanso, tanto faz. Agora é preciso lembrar duas coisas. Quando se desliga no botão de corte corrente ou no descanso, não apaga as luzes. Pois temos que ir desligar na chave. E dá muito jeito, às vezes, desligar no botão do acelerador, no botão de corte corrente. E porquê? Porque, imagina, estamos parados numa subida, moto engatada, não convém tirar a mão do trabão da frente, porque senão a moto escorrega ou qualquer coisa. Não convém tirar as mãos dos comandos. Portanto, com o pulgar, desliga-se ali e depois vai-se à chave e desliga-se. Portanto, isto é pacífico, não há questão nenhuma. Desligamos a moto onde quisermos. Portanto, para isso é que existem esses botões para desligar. E não estraga. Ao contrário do que muitos dizem, não estraga absolutamente nada desligar no botão de corte corrente. É para isso que ele existe. Para emergência, em caso de queda, em caso de dificuldade ao desligar, não tirar a mão do acelerador e desliga-se aí. Isso é pacífico. Quanto a como pôr a moto a trabalhar. Pôr a moto a trabalhar, pá, o motor de arranque, quando a moto está desligada, a única fonte de energia que nós temos é a bateria. A bateria, às vezes, pode não estar na sua maior potência, mas mesmo que esteja, é preciso poupá-la ao máximo e facilitar com que o motor rode mais depressa possível pelo motor de arranque. Eu faço da seguinte forma. Não é regra, mas é a melhor forma. Primeiro, moto em ponto morto. Isso sem qualquer dúvida. E na vertical. Pousada na vertical. Segundo, embreagem totalmente primida. Isto vai facilitar com que parte das engrenagens da caixa fiquem paradas, não estejam realmente em carga, portanto, desembraiada a moto, portanto, com a embreagem totalmente primida. O que alivia, digamos, a carga do motor para o motor de arranque. E, em terceiro lugar, o que eu faço é dou a chave. Espero uns dois, três, quatro segundos, até que as bombas, ou a bomba de gasolina, encha, digamos, a injeção, ou o carburador, ou qualquer coisa. Portanto, aquilo até faz um barulhinho. E, depois, é que põe a moto a trabalhar. Opa! É pacífico. Agora, pôr a moto a trabalhar engatada? Não. Pôr a moto a trabalhar desembraiada? Não. Pôr a moto a trabalhar com as luzes acesas? Também não. Como digo, a única fonte de energia que nós temos, que vai dar força ao motor de arranque para rodar, para ele arrancar. E, quanto menos esse motor de arranque tiver preso, mais e melhor ela arranca. Mais depressa e melhor ela arranca. Terceira questão. Depois de estar a trabalhar, arrancar logo? Eu não arranco logo. Eu, opá, eu até calço a luba, depois de eu pôr a trabalhar, dou aqueles 10, 15, 20 segundos antes de engatar a primeira e arrancar. Isto para o óleo rolar bem ali, como sabem, o óleo está muito pousado no fundo quando põe a moto a trabalhar, depois é chapinado para todas as engrenagens e só depois é que arranco. Pá, arranco devagar, arranco, não vou logo em altas rotações, deixo a moto depois pelo caminho aquecer um bocadinho e depois aí sim anda à vontade. Pôr a trabalhar e arrancar, como essa estupidez que existe agora no start and go dos automóveis, é mau. É mau, por exemplo, essa coisa do automóvel ir abaixo e arrancar no semáforo, mal se carrega na embreagem, no acelerador, não sei o quê, é muito mau. Isso consome baterias caríssimas, consome motor de arranque, consome uma porção de coisas e o carro está com óleo pousado e de repente começa a chapiná-lo no motor. Portanto, essa coisa do stop and go ou do start, não sei o quê, e outros nomes ingleses muito pomposos para essa porcaria, não poupa gasóleo nenhum, não poupa gasolina nenhuma, pelo contrário, só dá cabo e é mais umas peças que os concessionários e as marcas tenham para vender. Deixem trabalhar um bocadinho de nada e arranquem, não é preciso estar a aquecer as motos, não é preciso estar a aquecer o motor um minuto, dois minutos, até porque isso faz mal também, é preciso arrancar devagar e seguir viagem. Amigo Décio, muito obrigado pelas perguntas, pá, mais uma vez agradeço que vocês coloquem as vossas questões, este programa também serve para isso e, opá, estejam atentos, estejam atentos às novidades, estejam atentos aos vídeos, está a vir bom tempo, cada vez vai haver mais vídeos externos, a questão do drone ainda não está resolvida, porque agora parece que há uma série de burocracias para ter drone, desde licenças para voo, não sei o quê, quase que é carta de condução e essa porcaria toda, portanto, vamos aguardar mais um bocadinho e estejam atentos ao programa e, sobretudo, estejam atentos às novidades que vão sair daqui. Vá, fiquem bem, sejam felizes e cuidadinho na estrada, como sempre. Abraços!